A nossa viagem de hoje é para Mara Rosa, no estado de Goiás. Com mais de 10 mil habitantes, o município é conhecido pelo seu Lago Azul, formado na época da extração de minério, nas décadas de 80 e 90. Agora, para conhecer um pouco do setor agropecuário da região, eu converso por telefone com o presidente do Sindicato Rural de Mara Rosa, Almir de Paula Marques. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores do Canal Rural. Muito obrigado, é uma honra conversar com o senhor. Conta para a gente quais são os principais setores da agropecuária aí na região que fica no norte de Goiás. Aqui em Mara Rosa, nós estamos no agronegócio, com a plantação de soja. Lembrar que Mara Rosa é a capital do Brasil do açafrão. O açafrão é o nosso ouro amarelo, né? Então, aqui nós é a criação de soja, plantação de soja, criação de bovinho em pacote e o cultivo de açafrão. E para atender as demandas, aos anseios dos produtores aí de Mara Rosa, quais são os serviços prestados pelo sindicato? O sindicato rural de Mara Rosa e a parceria com o SENAR e com a FAEG, que é a Ação de Agricultura do Estado de Goiás, nós vem promovendo vários cursos. Tão uma iniciativa aqui de vários cursos. Temos a Casa de Apoio em Goiânia, que é a casa do produtor rural, que é junto com a FAEG. E fora os outros incentivos, os leilões, toda segunda-feira, nós temos o leilão aqui no sindicato rural, onde a prioridade é o sócio, é o vendedor e o comprador para estar girando esse dinheiro aqui dentro do nosso município em Mara Rosa. E quais desafios vocês enfrentam aí diariamente? O desafio maior que nós vem enfrentando é essa crise mundial que se alastrou no setor, no Brasil todo, mas o agronegócio vem superando a cada dia melhor. Aqui nós temos dificuldade no escoamento da safra, por causa das estradas no estado de Goiás. Nós temos dificuldade também na questão da logística, sabe? Os portos secos nossos são muito longe e a dificuldade maior, que é o meio de transporte, nós temos aqui a BR-153. O senhor destacou a produção de açafrão no começo da nossa conversa aqui. Tem uma cooperativa de produtores da cidade que conquistou até mesmo uma indicação importante para o setor de produção, Almir? Temos, temos. Temos a cooperativa da safrão aqui, uma parceira do sindicato, que tem melhorado muito a nossa região, sabe? E o açafrão hoje, o açafrão nosso, ele é exportado para o mundo todo já. Para todo lugar que vai, o açafrão de Mara Rosa é conhecido. Bom, vamos aproveitar também a nossa audiência, a participação do senhor aqui, para divulgar a exposição agropecuária que acontece aí em Mara Rosa, né? Quando é que acontece? Quais são os eventos? Divulga para a gente, então. A exposição agropecuária em Mara Rosa, este ano que vem, em 2017, vai ser realizada em setembro. Ela deve ser do dia 1º ao dia 8º de setembro. Vai ser a exposição agropecuária com vários divulgamentos da região. Então, vale lembrar também que nós temos um lago, um lago azul, que o meu amigo me referiu aí no começo da coisa. Esse lago azul é onde era uma mineradora, hoje ele se tornou um lago de mergulho. Ele tem 60, 80 metros de profundidade, onde vêm vários turistas da região de Brasília, de Goiânia, de toda a região, para fazer mergulho. Vale lembrar que Mara Rosa, nós estamos no coração de Goiás, no norte, ela está na beira da BR-153, da BR-080. A BR-080 é uma BR em construção de Brasília, São Miguel do Araguaia. Perfeito, eu conversei aqui com Almir de Paula Marques, presidente do Sindicato Rural de Mara Rosa, em Goiás. Muito obrigado pela participação, presidente. Prazer é meu estar participando desse importante canal de comunicação, divulgando o nosso Brasil, e dizer que Mara Rosa está de porta aberta. Se precisar, vamos ter um contato do Sindicato Rural, pode nos procurar, vem nos conhecer. Nós temos uma produção bovina muito grande aqui, nós somos o terceiro maior rebanho do norte de Goiás, e estamos a ter de porta aberta. Seja bem-vinda, Mara Rosa, ao norte de Goiás, ao coração do Brasil.